E aí, pessoal, eu assisti um clássico dos anos 80, nossa, que é Os Garotos Perdidos, ou Lost Boys, né? Fazia um tempo que eu queria assistir esse filme, porque eu já tinha visto várias imagens e tudo mais, eu sabia que se tratavam ali de vampiros, né? E tem o Kiefer Sunderland bem novinho ali, eu queria assistir. E vou falar, assim, que eu achei bem legal, achei bem anos 80, bem, bem anos 80, bem trash, assim, até um pouco slash, vamos dizer. Mas aqui a gente tem a história, né, de dois adolescentes que se mudam com a mãe pra casa ali do seu avô, em Santa Carla. E são aqueles típicos adolescentes, um pouco mais velho e o outro bem, bem clichê ali, que gosta de revistas de enquadrinhos, de músicas mais eletrônicas, e tem aquele estilo mais boyband, né? E o outro já é um pouco mais original, mas também ele tem aquela pegada mais rebelde e ele quer ser daquela gangue rebelde, vamos dizer assim, dos anos 80, né? Então, aqui a gente já começa vendo aqueles vampiros, aquelas criaturas esquisitas, aquelas, né, cheias de piercing, coisa que na época não era tão normal, assim, um estilo super punk de moto, e começam a assumir algumas pessoas. E, no fim, esses dois, né, irmãos, acabam se envolvendo com esses vampiros e causando um transtorno gigantesco. Eu achei interessante que quem faz a música desse filme é o Thomas Newman, que eu gosto bastante, mas eu só conhecia as trilhas sonoras dele, da beleza americana e da corrente do bem, que são até um pouco parecidas. E nesse filme é totalmente diferente. Então, eu achei bem legal, assim, bem interessante, né? Porque eu achei que ele fazia sempre mais ou menos a mesma pegada, as músicas, assim, não é? Ele faz bem diferente. Mas, enfim, assim, é um filme bem interessante, bem legal, bem terror dos anos 80, assim, daqueles de Sessão da Tarde. E o final também, querendo ou não, é um plot twist legalzinho, que eu não tava esperando isso. Então, eu indico aqui pra vocês esse filme aqui. Eu gostei bastante.